Parabéns, parabéns, tudo bom? É isso mesmo. Cara, é muito importante, tem pessoa que às vezes fala assim, nossa, para que esses nomes? Para você ter uma ideia. Nós temos que definir os nomes porque são altamente importantes. Exemplo, monetização agregada. A monetização agregada é uma monetização nativa que é paga fora do Facebook. Nós trazemos essa monetização para juntar mais público, para ter mais engajamento no Facebook. Parabéns, tá? Amei saber que você e que outros estão aprendendo isso. Porque é daí que parte o princípio. Exemplo, eu tenho que saber todas as funções e habilidades que eu tenho para poder utilizar as melhores e para poder angariar o máximo de resultados sobre aquilo que eu tenho e possuo hoje. Vamos lá. Monetização agregada. Monetização agregada vinda dos nossos sites. Todo e qualquer matéria. Você tem que analisar o seguinte. Na mente do Facebook, o que é melhor o Facebook ter? Se você fosse o dono do Facebook, se você fosse o CEO do Facebook, ou um dos conselheiros do Facebook, você estaria pensando em dinheiro, você estaria pensando em crescimento, em sucesso da empresa, do Facebook, você sabe que a maior importância para o Facebook é divulgar e manter o conteúdo deles. Sabendo disso, nós temos a consciência que eles permitem nós tirarmos o público do Facebook e levarmos para fora. Monetização agregada. Só que esse alcance é top essa aula, mano. Vai ser top essa aula, tá? O alcance vai permanecer na página. A postagem que trouxe o alcance... Está doidada, né? A postagem que trouxe o alcance vai sumir. Com isso, o Facebook volta, o algoritmo dele vai e volta. O algoritmo funciona da seguinte forma, tá? Na aula de algoritmo, a gente vai falar sobre isso. O algoritmo funciona da seguinte forma. Ele vai, ele passa o raster, a gente fala raster, e vê. Quando ele vê o alcance da postagem da monetização agregada, ele sobe no alcance e sobe nos engajamentos... Isso, nos engajamentos, que são as reações, compartilhamentos, clique e tudo. Quando nós arrancamos essa monetização agregada, esse alcance já registrou na nossa página. Com isso que acontece, ele volta e ele olha que nós não temos histórico... Cara, isso é fantástico, velho. Nós não temos histórico de postagem que leva as pessoas para saírem do Facebook. Em outras palavras, nesse caso que nós estamos falando, monetização agregada. Então, por isso, é importante arrancar sim. Até porque, trazendo um adendo aqui, uma postagem, ela não rende mais de três dias nunca, entendeu? Postagem agregada nunca. O Facebook ainda não tem a mesma habilidade do YouTube. Por isso que nós temos que fazer essas exclusões. Primeiro, por causa do robô, que pode dar uma violação ou diminuir o nosso alcance. Se ele souber que nós só estamos usando o tráfego do Facebook para poder levar pessoas para a nossa monetização agregada. E, segundo, porque não tem mais fim. É como você está com a sua casa cheia de objetos que não usa, que não são usados. E estão ali só ocupando espaço. Tá? Ali é fantástico. Depois, qualquer coisa, pode entrar em contato falando sobre esse assunto. Tá bom? Todos os alunos aí. Estamos juntos. Obrigado. Vamos para cima. Eu e a Patrícia estamos trabalhando aqui, ó. 24 horas. Enquanto a gente está acordado, só no curso, tá? Hoje já tem mais atualizações aí. Coisa top. Detalhe. Só a mentoria do PostGrom, nós cobramos de R$ 350 a R$ 450. A mentoria do PostGrom. Tá? E vai ter essa mentoria do PostGrom dentro desse curso que vocês adquiriram. Tá bom? Vamos para cima.